Já! E aí, galera! Vamos colocar continuação, distância percorrida e deslocamento escalar. Vou fazer exemplos aqui para vocês, como eu havia prometido em aulas anteriores. Beleza? Se liga aí, hein? Determinar o deslocamento escalar. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse gráfico. Dá uma olhadinha aqui, ó. O SA, esse ponto A, significa menos 7 metros. O SB é menos 3 metros. O SD, mais 2 metros. SE, 6 metros. SC é a origem, o espaço inicial. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui, um exercício. Calcule o trajeto ABD. Então, eu vou calcular a distância percorrida e o deslocamento escalar. Os dois. Vou começar com o deslocamento escalar. O deslocamento escalar, se ele saiu de ABD, eu só vou pegar quem, gente? O inicial e o final. Final menos inicial. Veja só. Deslocamento escalar, a gente pega o final menos o inicial. Então, eu vou pegar o D, dou 2 mais positivo, menos o 7. Como o 7 é negativo, galera, ele vai ficar dentro de parênteses. Beleza? Então, eu só peguei o final, que é 2 positivo, e peguei o inicial, que é 7. Menos 7. Menos vezes mais. Toda vez que tiver um parênteses, esse menos vai passar multiplicando. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 7, que é igual a 9. E o deslocamento escalar, acabou. Tranquilo, né? É só isso, deslocamento escalar. Agora, distância percorrida é diferente. Vamos ver? Distância percorrida, galera. Eu vou pegar cada trecho que ele passou. Ele passou por B. Então, eu vou de A a B. B é o final e A é o inicial. Então, vamos lá. Esses dois aqui. Menos 3, menos o menos 7. Esse trecho aqui. Como que eu vou resolver essa conta? Menos vezes menos dá mais. Certo? E vamos ter o quê? Menos 3 mais 7. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. O número maior é 7, então vai ficar positivo. Mesmo que ficasse negativo, nós temos duas, exatamente essas duas aqui, barrinhas. É módulo. Distância percorrida, a gente vai trabalhar em módulo. Que é a sua assumir valores positivos. Lembre-se disso. Módulo significa assumir valores positivos. Ok? Acabou? Não. Agora eu vou para o outro. Do B até o D. Do B até o D, eu tenho 2, que é o final, mais 2 aqui em cima, menos o B, que é menos 3. Então, vou botar de parênteses, tá? Aí eu pego o 2, menos, aí boto o quem? O B, que é 3. Menos vezes menos dá mais. Aí eu vou somar e vou ter 5 metros. Calculando o final, então, agora, galera. Agora, a distância total percorrida, qual que foi? É somar o trajeto AB mais o trajeto BD. O 4 que a gente achou, mais o 5, dando um total de 9. Essa é a distância percorrida. E que, por coincidência, se conciliou, né? Conciliou, não. Se igualou ao deslocamento escalar. Então, distância percorrida e deslocamento escalar foram iguais. Mas nem sempre os dois serão iguais. Se liga nisso aí. Próximo exemplo, próximo exercício, eu vou fazer aqui um que dá diferente. Beleza? Então, like maroto aí. Se você gostou, diga aí, participa aí, o que você está achando dessa aula. Está difícil de entender, eu vou dar uma melhorada, vou dar um jeitinho para ficar mais fácil ainda na próxima aula. Valeu? Obrigado.